Imagine um jogo de beisebol. Nele temos o pitcher, ou seja, o arremessador, e também temos o catcher, ou seja, o apanhador. Imagine um jogo acirrado no qual o arremessador vai lançar uma bola pela vitória. E do outro lado, se a bola passar do taco do adversário, o apanhador espera a redonda para celebrar a vitória. Nessa dinâmica, quem faz o papel mais ativo na sua opinião? O arremessador, que arremessa a bola e usa toda a sua força e precisão? Ou o apanhador, que espera pelo objeto? Se você falou os dois, então você está certo. Sabemos que é óbvio que o arremessador faz sim um papel ativo, mas o apanhador também precisa estar atento e concentrado para não deixar a oportunidade escapar pelas mãos. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com livros? Tudo! No processo de escrever e ler livros, é claro que o escritor tem sim um papel ativo pensando e colocando palavras nas páginas. Mas também tem um leitor com uma postura enérgica e atuante diante dos ensinamentos para que se tornem, de fato, conhecimento. Então, se você quer saber as melhores técnicas para absorver todo o conteúdo de um livro, fique com a gente porque o episódio de hoje vai te entregar justamente isso. O best-seller Como Ler Livros foi publicado pela primeira vez em 1940. E hoje é considerado um clássico para quem gosta de se tornar uma pessoa melhor através dos livros. Os autores são o educador e filósofo Mortimer Jeremy Adler e o acadêmico e escritor Charles Van Doren. O livro aborda quatro níveis de leitura e mostra como você pode extrair todas as vantagens deles através de técnicas que vão desenvolver a leitura ativa, aquela que realmente traz um resultado prático na sua vida. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a mensagem central desse livro é que a maioria das pessoas que têm o hábito de ler livros ainda são leitores passivos. Ou seja, eles leem, mas não compreendem direito aquilo que leram, muito menos colocam em prática para gerar resultados positivos na vida, tanto pessoal como profissional. Esse livro apresenta quatro níveis de leitura que vão fazer você se tornar um leitor ativo. E leitores ativos aumentam suas probabilidades de se destacarem no mercado ou na hora de criar um negócio próprio. Livros são como remédios. Você deve escolher de acordo com a sua dor. Mas, assim como remédios, a velocidade com a qual você deve consumir e também a urgência muda. Você pode, por exemplo, se distrair e esquecer um dia de tomar o seu suplemento alimentar. Mas, de maneira alguma, pode esquecer do seu antídoto para uma grave doença. Com os livros, é a mesma coisa. Embora todos, sim, devam a serem escolhidos para resolver algum problema seu, alguns, para problemas mais superficiais, podem ser lidos rapidamente ou, eventualmente, apenas inspecionados ou surfados. Já outros, escolhidos para resolver um problema mais complexo e agravante, devem ser estudados com carinho, como parte de um projeto maior que inclui, inclusive, outros livros do mesmo gênero. Portanto, se você quer saber como escolher o livro certo para o seu problema e como consumi-lo a fim de, de fato, resolver a questão, fique com a gente. Eu já vi algumas pessoas nas redes sociais dizendo, até com um certo orgulho, que leram 40, 50 e até mesmo mais do que 60 livros durante o período de um ano. Conheço algumas pessoas que até fazem uma espécie de competição entre elas para ver quem leu mais. Ou seja, essas pessoas leram bastante, gastaram muito tempo de suas vidas absorvendo informações dos livros. Mas, será que elas realmente compreenderam esses livros todos? Será que essas pessoas colocaram em prática os ensinamentos deles e tiveram algum resultado prático na vida? Assim como 90% das pessoas acham que dirigem muito bem, mas, na verdade, não dirigem tão bem assim, com a leitura acontece exatamente o mesmo. Para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor e transformar sua vida através dos livros, a primeira coisa que você precisa guardar na sua cabeça é que o ato de ler deve ser uma atividade ativa e não passiva. Ou seja, não basta você somente ficar absorvendo informações a todo momento. Isso gera obesidade mental e até um certo vício por informações, mas não muda a sua vida. O que faz sua vida progredir é colocar em prática aquilo que você leu, ou pelo menos parte do que leu. Isso envolve experimentar, errar, aprender e adaptar os ensinamentos dos livros para a sua vida. Quando o assunto é ler, precisamos ter o nosso foco voltado para a qualidade e não para a quantidade. Quanto mais ativo o leitor é, mais perto ele está de verdadeiramente compreender um assunto mais complicado e colocar em prática os ensinamentos que os grandes livros trazem. Existem regras e técnicas que te ensinam a ler melhor, ler de uma maneira ativa. E não estamos falando aqui de leitura dinâmica, até porque ler de uma maneira eficiente, extraindo ao máximo dos livros, é uma habilidade. E vai muito além de ficar passando o dedo mais rápido nas linhas ou contar quanto tempo você leva para ler uma página inteira. E isso é uma boa notícia, porque já que ler de uma forma ativa é uma habilidade, então quer dizer que qualquer pessoa pode aprender e aprimorar essa habilidade ao longo do tempo. E você? Pare e pense e responda. De 0 a 10, o quanto você acha que está extraindo de valor de cada livro que você lê? Você se considera um leitor passivo ou um leitor ativo? O que mudou de forma prática na sua vida com os últimos 5 livros que você leu? Lembre-se que ler apenas por ler é obesidade mental e não vai te levar para nenhum lugar. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. De acordo com os autores, existem 4 níveis de leitura. Conforme avança de um nível para o outro, você vai deixando de ser um leitor passivo para se tornar um leitor ativo. Aquele que lê para gerar resultados práticos na vida real. A partir de agora, vamos te explicar cada um deles. Nível 1, leitura elementar. Esse primeiro nível de leitura faz referência à alfabetização funcional. Aquela que acontece nos primeiros anos da educação básica, quando a criança está aprendendo a ler. Mas acredite, nós adultos, mesmo que a gente saiba ler, não estamos isentos desse nível. Também passamos por essa sensação, por exemplo, quando a gente tenta ler um livro ou texto que está escrito em uma língua estrangeira que ainda não temos conhecimento. Tipo um livro em inglês, para quem ainda não tem domínio dessa língua. Nesse caso, o nosso primeiro esforço deve ser o de identificar as palavras e só depois de reconhecê-las individualmente é que vamos começar a entendê-las e saber o que elas significam dentro de um contexto. Os autores apresentam algumas estatísticas assustadoras sobre como alguns alunos chegam lendo muito mal nas universidades justamente por não ter passado corretamente por esse nível. Vale ressaltar que os quatro níveis são cumulativos. Ou seja, uma leitura deficiente nesse primeiro nível impossibilita as pessoas a avançarem para os outros três. Afinal, o que é a leitura inspecional? O nível 2 de leitura. Para começar, precisamos explicar que existem dois tipos de leitura inspecional. A pré-leitura e a leitura superficial. Começando pela pré-leitura, e ela se faz necessária em dois casos. No primeiro, quando você não tem certeza se quer de fato ler o livro. Essa técnica vai te responder em pouquíssimo tempo se a obra na sua mão deve ou não ser de fato consumida. Outra função da pré-leitura é quando você já definiu que vai de fato ler um livro, mas tem pouquíssimo tempo para tal. Então, seja em um caso ou no outro, segue os seis passos da pré-leitura. Passo 1. Leia o título e o prefácio. Passo 2. Estude o sumário de conteúdos. Passo 3. Cheque as referências no final do livro. Autores, livros mencionados, artigos estudados. Passo 4. Leia a orelha, a contracapa, eventuais aspas e comentários que as pessoas fizeram sobre a obra. Passo 5. Cheque o título de todos os capítulos. Passo 6. Por fim, dê uma folheada geral para ver se você gosta da escrita do autor para ver se de fato se envolve com o conteúdo. Ao praticar esse último e importante passo, faça questão de ir para as últimas páginas. Muitos autores colocam um belo resumo do livro inteiro nas linhas derradeiras. Mas fique tranquilo e tranquila que livros de negócios não têm spoiler. Bom, agora que você já conhece as etapas do primeiro módulo da leitura inspecional, a pré-leitura, vamos para a segunda possibilidade, a leitura superficial. Nessa abordagem, o que o autor sugere é que lêem o livro sem parar para consultar ou tirar dúvida. Lê direto. Existem dois principais argumentos para que você possa fazer isso. O primeiro é que se você voltar depois para ler mais uma vez com mais atenção, vai poder focar apenas no que ainda não compreendeu. O segundo é que mesmo que você não volte, vale mais a pena ler um livro de maneira fluida, mesmo que isso só te permita absorver metade do conteúdo, do que não ler nada, não é mesmo? Portanto, seja através da pré-leitura ou da leitura superficial, faça questão de saber se aquela obra realmente merece a sua atenção. Tem muito livro bom no mundo para você perder tempo com o juiz. Mas e se você fizer a leitura inspecional e não gostar do que viu? O ResumoCast, nesse momento, te dá um aval para literalmente abandonar o livro. Isso mesmo. É muito mais vantajoso você abandonar uma leitura que não vale a pena e partir para o próximo que pode mudar a sua vida do que se arrastar por páginas sem graças e perder durante meses a vontade de ler. Quando começamos a dar essa dica, tivemos muita resistência dos nossos ouvintes. E para você que torceu o nariz, que tal essa metáfora? Se você já comprou um convite para uma festa, mas surge uma outra melhor, só que de graça, em qual você vai? Você vai na paga só porque gastou dinheiro? Mesmo sabendo que tem outra melhor, seu dinheiro já está gasto. Ele não vai voltar. Ainda assim, você vai escolher fazer o que não quer só para justificar aquele investimento? Com livros é a mesma coisa. Você já comprou a obra. Seu dinheiro não vai voltar se você ler. Não está gostando? Deixa de lado. Dou esse livro para alguém que possa se identificar com ele e parte para outra. Mais de um milhão de livros é publicado por ano, se considerarmos apenas o mercado ocidental. E entre eles, tem muita, muita coisa boa para você ficar perdendo tempo só para cumprir uma autoimposição. Então, faça obrigatoriamente a leitura inspecional antes de escolher seu próximo título. E tenha o nosso aval para abandoná-lo caso você não goste do que leu. A gente promete. É libertador. O terceiro nível é chamado de leitura analítica. Aqui acontece a leitura completa do livro, para compreensão, sem se preocupar muito com o tempo que você leva para fazer isso. É uma atividade mais complexa e sistemática do que os dois níveis de leitura anteriores. E, dependendo da dificuldade do texto a ser lido, pode exigir mais esforço mental e intelectual por parte do leitor. Nesse nível, o leitor precisa ter fome, precisa agir, ir para cima do texto. Ele deixa de ser um leitor passivo. Com isso, ele entende o que o escritor quer dizer e consegue linkar esse conhecimento com outras informações que ele já sabe, que vieram de outros livros, artigos, cursos e por aí vai. Dessa forma, já é possível ter uma opinião mais formada sobre o que se está lendo. Algumas dicas que vão ajudar você a dominar esse nível de leitura analítica podem ser Por exemplo, classifique o texto respondendo a pergunta Qual é o tema central desse livro? Qual é o problema que esse livro resolve? Uma outra dica Faça um resumo dos tópicos principais com as suas próprias palavras. Mais uma dica Elabore mapas mentais com as principais ideias Esses mapas mentais podem ser feitos em uma folha de papel, quadro branco ou você pode usar algum aplicativo para isso MindMeister e X-Mind são dois bons exemplos que são bem conhecidos Mais uma dica Explique o conteúdo para alguém Se não tem ninguém por perto, não tem problema Você pode gravar até um áudio ou um vídeo para você mesmo É só imaginar que você está ali falando, explicando sobre aquele livro para o seu melhor amigo Mais uma dica Encontre exemplos fáceis de serem entendidos E mescle esses exemplos nas suas explicações Por exemplo, aqui no ResumoCast nós lemos um livro por semana Resumimos esse livro Gravamos um episódio de podcast Gravamos vídeos e outros conteúdos, inclusive lives Para serem compartilhadas nas redes sociais Debatemos o livro com outros leitores e empreendedores que fazem parte do nosso clube do livro E por aí vai É assim que a gente coloca em prática essas dicas Vale a pena dizer que Na leitura analítica ainda existe um segundo estágio Que é a leitura para iluminação Nesse caso, a missão do leitor é identificar quais são as palavras-chave do texto E como o autor compreende e explica os conceitos principais sobre aquele assunto Isso ajuda o leitor a não discordar do autor logo de cara Caso ele tenha um ponto de vista ou entendimento totalmente diferente Você já colocou em prática algumas dessas dicas nos últimos livros que leu? Se a resposta foi sim, então continue firme e siga para o próximo nível Agora, se a sua resposta foi não, pare e responda O que você está perdendo por não fazer isso? Que tal parar de só apenas ler livros por ler? Apenas para se sentir inteligente? Isso é autossabotagem Para levar a sério esse nível de leitura analítica E se tornar um leitor ativo Um bom hábito é sempre fazer perguntas enquanto lê Detalhe, faça perguntas que você mesmo deve tentar responder durante a leitura Os autores trazem quatro perguntas principais Que você deve fazer sobre qualquer livro 1. Esse livro é sobre o quê? Descubra o tema principal do livro E como o autor desenvolve esse tema organizando em tópicos essenciais 2. O que está sendo dito em detalhes e como? Sua missão aqui é descobrir as principais ideias Afirmações e argumentos que explicam a mensagem central do autor 3. O que esse livro diz é verdade? No todo ou apenas em parte? Você não pode responder essa pergunta até ter respondido as duas primeiras 2. Raciocine e decida por si mesmo Conhecer apenas a mente do autor não é suficiente para se tornar um bom leitor 4. E daí? Por que o autor acha importante você saber essas coisas? 5. Realmente é importante saber isso? Anote tudo isso Não adianta você ter uma Ferrari Se as ruas que você percorre te permitem ir ao máximo 40 km por hora Você tem uma Ferrari? Legal! Mas não vai estar tirando o máximo de proveito que um carro desses tem para lhe oferecer Certo? Da mesma forma é com os livros Não adianta ter um livraço na sua mão Aquele que pode mudar a sua vida Mas não ter habilidade ou campo necessário de conhecimento para tirar o máximo proveito dele Colocar em prática essas dicas que estamos compartilhando nesse episódio Vai fazer com que você coloque a sua Ferrari intelectual para andar 300 km por hora Você aprendeu algo com o que escutou até aqui? Tá com vontade de começar a colocar em prática na sua vida Pelo menos alguma coisa do que você aprendeu aqui nesse episódio? Então fique até o final Porque nós temos um desafio prático que vai te ajudar com isso hoje mesmo Assim, chegamos ao quarto e mais importante nível de leitura A leitura sintópica Nesse estágio, escolhemos mais de um livro do mesmo tema Para que, ao final dessa imersão Possamos criar uma opinião própria a partir do material consumido E a primeira pergunta que você tem que se fazer aqui para fazer isso é a seguinte Como é que eu escolho um tema? Muito bem Assim como em uma farmácia você escolhe um remédio para resolver uma dor sua Com o livro é igualzinho Na farmácia você, por acaso, escolhe uma novalgina, por exemplo Porque um amigo seu está tomando? Ou porque você gostou da capa? Claro que não Com o livro é a mesma dinâmica Então resista a tentações de títulos chamativos, capas gritantes E de querer ler o que todo mundo está lendo Escolha o tema de acordo com problemas reais que você precisa resolver Feito? Outra pergunta importante no processo Mas como eu vou saber se um livro é de fato o tema que estou buscando? Imagina, por exemplo, que você quer ler sobre desapego E vai atrás de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson Certamente vai se decepcionar Calma, o livro é ótimo Mas definitivamente não é sobre desapego Embora o nome possa causar essa confusão E trabalhe quatro horas por semana Foi o livro que mudou a minha vida Mas se eu tivesse escolhido o livro Afim de ter um guia sobre como trabalhar pouco Eu certamente não teria achado o que estava buscando Como então evitar esse erro de avaliação? Através de uma das grandes lições do livro que estamos hoje resumindo Os níveis de leitura, elementar, inspecional, analítica e sintópica Não são estudantes E para a sintópica você vai precisar de todos eles Principalmente da inspecional Então a primeira coisa que você precisa fazer Antes de começar a sua leitura sintópica De diversas obras É fazer justamente uma leitura inspecional delas Para entender se elas de fato são do tema do seu interesse Fantástico, não é mesmo? Agora que você já entendeu Como escolher um tema E avaliar se um livro faz de fato parte desse assunto de escolha Vamos para os cinco passos da leitura sintópica Passo 1 Encontrar as passagens relevantes Passo 2 Fazer os autores chegarem a um acordo com você Passo 3 Esclarecer as questões Passo 4 Definir as divergências Passo 5 Analisar a discussão Vamos agora nos aprofundar em cada uma dessas etapas Etapa 1 Encontrar as passagens relevantes Fica atento e atenta para a pegadinha aqui Você já fez uma leitura inspecional para definir quais obras vão fazer parte do seu projeto, certo? Agora você precisa fazer uma segunda leitura inspecional Apenas das obras escolhidas Dessa vez para destacar as passagens mais relevantes de acordo com o problema que você está tentando resolver 2 Fazer os autores chegarem a um acordo com você Na leitura analítica, você precisa entender os termos e expressões que o autor usa Mas aqui, como vai estar lidando com vários autores diferentes, você precisa ditar as regras Se na busca por propósito, alguns autores tratam o tema como missão, norte, causa ou significado Você vai precisar traduzir isso tudo para uma linguagem única que facilite a sua compreensão 3 Esclarecer as questões Essa etapa é bem direta e aqui você precisa, como fazemos antes de todos os resumos que publicamos Definir quais são as perguntas que você espera que as obras respondam 4 Definir as divergências Você fez perguntas para diferentes autores Agora é natural que exista um conflito de opiniões, certo? Qual é esse conflito? Quais são as opiniões divergentes? Defina 5. Analisar a discussão Ainda usando o propósito como exemplo, um autor fala que ele muda O outro que não Um fala que você pode ter vários O outro apenas um Nesse último e importantíssimo passo, você precisa analisar os conflitos estabelecidos na etapa anterior Entrar na discussão entre os pontos de vista apresentados E finalmente criar o seu, formando a sua própria opinião sobre o tema Agora você tem o mapa da mina, o caminho, o segredo para uma leitura mais profunda e proveitosa Então siga os passos, colete opiniões, se aprofunde na questão para finalmente encontrar a solução mais importante de todas A sua solução, o seu ponto de vista Depois de se empoderar com tamanha verdade, você vai poder não só ter um caminho para curar a sua própria dor, mas também poderá generosamente compartilhar o que encontrou com muita gente que está na mesma situação Então por você e por essas pessoas que estão aí fora precisando do mesmo, faça isso e comece agora Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para qualquer pessoa que quer parar de apenas replicar as opiniões dos outros E para quem ainda não consegue estudar um assunto complicado por si mesmo, sem precisar da ajuda de outras pessoas Reservar um tempo na agenda para desenvolver essa habilidade de ser um leitor ativo Com certeza vai trazer vantagens pessoais e vantagens competitivas para você no mercado Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para pessoas que estão frustradas com suas últimas escolhas de livros Ou até com a compreensão do conteúdo desses Essa obra vai te dar um guia prático de como escolher suas próprias leituras e também extrair o melhor delas Para mim, Rafael Pires, como ler livros não é um best-seller à toa E na minha opinião deveria ser ensinado nas escolas Mas, infelizmente, o sistema de ensino no geral aqui no Brasil ainda não leva a sério essa habilidade tão sagrada Que é a habilidade de ler ativamente Ler para transformar a sua vida E não apenas ler por ler, simplesmente para passar o tempo Aqui no ResumoCast a gente tem praticado bastante o nível 4 Que é a leitura sintópica Lendo vários livros de um mesmo tema para ter mais propriedade para falar sobre algum assunto E eu sinto que isso já elevou bastante o meu nível de compreensão de alguns temas Que antes eu não compreendia muito bem Como inovação e gestão de pessoas Para mim, Arnaldo, o que mais marcou é saber que os tipos de leitura são acumulativos Para fazer a leitura inspecional, claro, você deve saber fazer a leitura elementar Assim como para fazer uma leitura mais analítica Deve ter inspecionado a obra antes para saber se realmente vale a pena seguir em frente E para finalizar, na leitura sintópica a mais importante Você precisa fazer uma leitura analítica de cada obra escolhida no seu projeto Para poder fazer, no final das contas, uma comparação e estabelecer o seu ponto de vista Cada nível de leitura é importante Todos são acumulativos E para você realmente ter uma compreensão plena da obra Faça os quatro Incrível, não é? Frase de Altidore É preciso enfrentar livros que estão além da sua capacidade Cada livro deve ser lido não mais devagar do que ele merece E não mais rápido do que você consegue ler com satisfação e compreensão Para você que nos acompanhou até aqui, nós preparamos um desafio Que vai fazer com que você coloque pelo menos alguma coisa em prática do que aprendeu até aqui nesse episódio Desafio para o ouvinte Vamos lá, você que está aí esperando o desafio ousado e contundente Chegou a hora, eu prometo, valeu a pena Agora que você sabe quais são os tipos de leitura Sobre o que vai ser a sua leitura sintópica Lembra que você tem que escolher um tema de acordo com uma dor E a partir desse tema escolher alguns livros Então, que tal você agora emergir em algum assunto No qual tem interesse há muito tempo, mas nunca aprendeu Como é que você vai fazer agora, então, para escolher a sua imersão? Passo 1 Escolha um assunto De preferência, um que cura uma dor sua Ou que desperta uma grande curiosidade em você há tempos Passo 2 Vá na internet No Google ou na Amazon Passo 3 Encontre 4 bestsellers no tema Passo 4 Faça uma leitura inspecional deles Para ver se eles realmente se identificam com quem você está buscando Passo 5 Escolha uma ordem para ler esses livros escolhidos Passo 6 Leia eles e apenas eles Intercalando também com vídeos no YouTube e podcasts E se for consumir como a gente um por semana A gente promete que em um mês Você vai saber mais sobre o assunto do que qualquer faculdade pode te ensinar Eu acabei de fazer isso com roteiro e cinema E já me sinto preparado para ganhar um Oscar E você, qual assunto decide dominar a partir de agora? E o episódio de hoje fica por aqui Um grande abraço de toda a nossa equipe Para você que escutou a gente até agora E até a semana que vem Com mais um grande livro para empreendedores A melhor forma de aprender é ensinando Compartilhe estas ideias com alguém E nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros Para saber mais, visite resumocast.com.br E aí E aí Legenda Adriana Zanotto